O sorteio do Mundial de Clubes, né? E os adversários estão definidos. Colocar na tela pra vocês aí, né? Que a FIFA definiu na manhã dessa sexta-feira, né? Por volta das oito horas da manhã, os chaveamentos do Mundial de Clubes, que será disputado entre o dia 1º e a 11 de fevereiro no Marrocos. E no sorteio realizado, ficou definido que o Flamengo estreia contra o Hidad Casablanca, representante do Marrocos, né? País sede, que conta com sua forte torcida local, ou contra o Al-Ilau, da Arábia Saudita e campeão da Ásia, no dia 7 de fevereiro, às quatro horas da tarde, no horário de Brasília. Lembrando que o Al-Bilau, né? Que é um dos possíveis adversários do Flamengo aí nessa semifinal, já foi o adversário do Flamengo, né? Em 2019, quando o Flamengo venceu por 3x1 de virada, né? Vale a pena destacar. Então aí, confronto duríssimo. Rafael Smith, nós estamos vendo aí, ó, primeiro jogo no dia 1º. Ah, e a outra informação é de que quem adquiriu também os direitos de transmissão do Mundial de Clubes FIFA foi o Cazé, né? Casimiro, da Cazé TV, lá, vai transmitir. Como ele transmitiu a Copa do Mundo e agora vai transmitir o Mundial de Clubes, é, amigo. Não é fraco não, hein? Um dia a gente chega nesse patamar aí. Mas aí você já tem a estreia do Al-Ali contra o Auckland City. Depois você tem no dia 4 o vencedor de Auckland e Al-Ali. No dia 4 também tem o segundo jogo, que é o Al-Ilau contra o Hidad, que daí sai o adversário do jogo 4, né? Que é no dia 7, às 4 horas, que é Flamengo contra esse adversário aí, que foi o vencedor da partida entre Hidad contra Al-Ilau. E aí também tem o vencedor de Sierra Sounders contra o vencedor de Al-Ali ou Auckland City, enfrenta o Real Madrid no quinto jogo, no dia 8, a semifinal. E aí a finalíssima, amigo, acontece no dia 11 de fevereiro, né? Quem vai estar aí, o vencedor aí dos dois confrontos do jogo 4 e do jogo 5, quem se enfrenta no dia 11. A gente espera que seja o mais querido do Brasil contra o Auckland City ou contra o Sierra, de preferência aí, no dia 11. E aí, Rafinha, expectativa? Como é que tá, meu amigo? Quero saber a sua expectativa em relação a esse Mundial de Clubes. Eu te falo com tranquilidade. Estou com o cu na mão. É normal. É uma possibilidade da gente pegar... Eu gostei da pronúncia. É Hidad que fala como se fosse um R. Eu vou te falar uma coisa. Quando você não sabe, quando você não sabe, você tem que falar de qualquer jeito, mas passando confiança, passando credibilidade. Foi o que eu fiz. Porra, eu... Por isso que... Você confiou em mim, né? E soou bem. Hidad. Um Dzinho mudo ali no final, né? Porra, ficou. E com certeza vai ser... Seja certo. É, eu já lia mais o Hidad, mas realmente Hidad fica legal. Agora vai... O W não vai ser U. Só de U, não. Tipo Wesley. Aí faltou um conhecimento mais amplo, meu, aí de línguas orientais. Só palpite. Só palpite. Cara, mas vai ser uma pedreiraça. Vai ser uma pedreiraça. E eu tenho medo do Michael, cara. Eu não gostaria de pegar o Wawilaw. Primeiro porque eu achei um time muito forte em 2019. Esse time do Wawilaw enfrentou um Flamengo que vinha muito bem. Aquele time do Flamengo em 2019 era um absurdo, né? E o primeiro tempo... Foi um primeiro tempo muito difícil para o Flamengo. Depois o jogo se desenhou a favor do Flamengo. Ganhou com 3x1 no final até com uma certa tranquilidade. Gol de empate importante com 3 minutos. Gol de empate importante. 3 minutos segundo tempo. E o segundo de cabeça do Bruno Henrique vai sair lá para os 30. Vai sair mais caminhando um pouco para o final. O cruzamento do Rafinha. O Bruno Henrique entra na área, na característica, cabeceia muito bem. E o terceiro contra. E o terceiro contra. Foi um jogo muito difícil para o Flamengo. Foi um jogaço, mas foi um jogo muito difícil para o Flamengo. E você pegar um time... BK está falando medo do Michael. Aí é o KKK. Rapaz, Michael, eu tenho muito medo do Michael. Eu não estou nem conseguindo dormir direito. Aliás, o Flamengo... Fala, Fala. Diga lá. Diga, diga. Só lembrar que a gente já teve medo do Elvis, do Santo André. Pois é. E o medo se confirmou. Eu vou ser bem sincero. Eu não gostei, não. Eu preferia ter pegado o Seattle Sondas. A semifinal do Seattle Sondas. Porque eu acho que esse Windade aí é um time chato. Lá de Marrocos. E o Alilau tem umas pecinhas, né, viado? Tem umas pecinhas aí. Tem o Michael da Vida. Tem o Carridio. Tem um... Eu acho que ainda tem o Gomis. Não, acho que o Gomis não está não. Está o Vieto. Tem o Matheus. O Matheus Pereira. Já era, Matheus Pereira. Matheus Pereira saiu? Saiu. Saiu agora, então, né? Saiu. Saiu agora. O técnico não conta mais com ele. Inclusive, ele está para ser transferido para o Cruzeiro. Caralho, boa contratação. Esse moleque estava na Primeira Liga, cara. Antes de pôr o Alilau. Então, menos mal. Não disse que eu vi hoje aí. É, menos mal. Tem o Coedjá e tem mais um aí, cara. Esqueci o nome do outro. Vieto, Coedjá, Gomis, Carridio. Enfim. Jovinco? Jovinco ainda está? Não, não. Jovinco não está, não. Jovinco não está, não. Ah, não. Era Michel. É Michel. É isso aí. Ah, não. É o Banega. Marega. Marega. Esse Marega era titular do Porto. Também é bom jogador, tá? Jogador de... Puta que pariu. Camarões. Jogador camaronês. Está ligado? Então, assim... E fora o maluco lá, camisa 10 da seleção arábica. É arábica que fala? Seleção arábica, não. Saudita, né? É saudita, né? Não, não tirei arábica. Arábica é um negócio de... É o café. O café, normalmente, ele é conilon ou arábica. Dizem que 100% arábica é melhor. Tem uma fonte também que é arábica, não é? Fonte de escrever. Eu acho que tem, eu acho que tem. É. Então, Alda... Fala. Não, não. Tem uma galera falando aqui, o Al-Wilau está com o transfer ban da FIFA. Só que, no caso, não seria uma contratação. Pode perder o jogador, dependendo de um monte de situação. Quem postou isso foi um dos maiores setoristas aqui de BH, que falou que eles estão resolvendo lá, tentando fazer uma forma dele sair, ainda se bobeava ingratuitamente. E aí, o transfer ban do Al-Wilau lá não ia envolver muito, não. E eu li por alto também, porque não me interessa muito a notícia, não. Eu só vi essa notícia porque o João Holanda, no Twitter, compartilhou e falou Pô, o Flamengo podia ir atrás desse maluco. O João Holanda gosta do Matheus Pereira. É, sim, então. Então, assim, o Flamengo tem que ir focado nisso, Ambrado. Porque, assim, é chato. É chato. Você vai com uma pressão enorme para vencer. Eu acho que a pressão é maior do que enfrentar o Real Madrid, tá ligado? Então, você vai com uma pressão enorme, que o cara vai fazer vergonha e tal. E os times aí não são de bobeira. Eu achei que o Seattle, o Sonders, seria o ideal. O Seattle, o Sonders, ou pegar o vencedor de Al-Wali, né, do Egito, com o... O Auckland, que deve ser lá da Nova Zelândia, ou da Austrália. É, sempre ganha lá o Auckland. Austrália. Então, eu, particularmente, não gostei, mas é isso. Pelo menos, assim, se você vence o Al-Wilau, o Uruindade, você está com um pouquinho mais de casca para enfrentar o Real Madrid. Chega grandão. Eu sei que, obviamente, há uma distância entre esses dois times e o Real Madrid, mas, pelo menos, você chega com alguma dificuldade, uma dificuldade maior que te permite já entrar no clima de Real Madrid. E a Supercopa, eu acho que vai ficar também... Ela vai fazer um bem. Deputamente, se a gente conquistar, ela vai fazer um bem. Com o Palmeiras, no Almiquel, pelo menos na América do Sul, juntamente, talvez, com o River Plate, aí são os adversários mais difíceis. Eu acho que o Flamengo tem que encarar esse jogo da Supercopa com, também, um sangão no olho, tá ligado? E já se preparar para o Real Madrid. Agora, o Real Madrid, ele é o tipo da equipe que... Todo torneio que ele entra, ele entra para vencer. Então, meus irmãos, se prepara aí para um time titular. Não vai reserva... Se entrar reserva, vai entrar reserva no semifinal. Entendeu? O negócio de, ah, não vale nada, vale sim. O Real Madrid é o time que não quer passar vergonha. Não menospreza título, não. É, isso aí. Vai entrar aqueles caras lá que todo mundo já conhece. Vale lembrar que o Real Madrid fez um jogo bosta contra o Grêmio, né? Naquele Mundial de 2019, 18. Fez um 18, né? 19 foi nós, né? Uma final bem bosta, que só conseguiu o gol graças a uma falta que o Cristiano Ronaldo bateu e a bola entrou. E a bola entrou.